Ah, que bacana. E assim, pelo que você falou, você começou na profissão como cientista de dados no Banco do Brasil, isso há 16 anos atrás, né? Isso, há 16 anos atrás eu comecei o trabalho com o que a gente chamava de dados, né? Era só dados, não tinha muito esse linguajar. Mas desde meados de 2007 para frente, trabalhando muito com os dados e dentro do banco tinha uma outra área que era a focada no desenvolvimento mesmo de modelos, né? Que eu gosto de chamar de máquina preditiva para facilitar um pouco o entendimento, né? Meu foco é pegar a pessoa e ensinar do zero e muitas vezes esses termos técnicos, eles acabam ficando muito subliminar, assim, muito subliminar não, muito gasoso. E aí um dos grandes objetivos é mudar um pouco a metodologia e eu chamei de máquina preditiva. Então tinha equipes específicas para cuidar da modelagem, outra equipe específica para cuidar dos dados, tinha uma área de tecnologia que cuidava de toda a infraestrutura, onde ia rodar as paradas ali em produção, que fazia o auxílio aos trabalhos ali do que a gente chamava de dados e metodologia. E tinha também um outro aparato bem profissional para fazer o que a gente chamava de deploy. Então quando a empresa é muito grande, ela acaba tendo vários segmentos, né? Então o trabalho do cientista de dados acaba, de certa forma, sendo facilitado. Mas o que a gente vê é a realidade das empresas, ainda mais nos dias de hoje, é que há uma escassez muito grande desse profissional que sabe implementar metodologias de machine e deep learning. E não há todo esse desenvolvimento do profissional de data science para todas as etapas, né? Desde resolver o problema com as metodologias, com machine learning até a implementação. Então hoje o cientista de dados que está no mercado, nas pequenas empresas, ele precisa de um pouco mais de habilidade. Verdade. Assim, você falando em habilidades, é bom que a gente entra num tópico aqui. O que que ao longo dessa jornada você aprendeu, resumidamente, que você julga importante passar para os outros novos cientistas que estão iniciando a carreira? Legal, essa é uma pergunta muito boa. Eu vejo que há uma preocupação quando você está ali no início, na transição de carreira, há uma preocupação muito grande sobre qual é o conhecimento tácito que eu preciso ter para ser cientista de dados. E a verdade é que não há um conhecimento tácito explícito onde você fala, pronto, você tem esse conhecimento, você vai ser cientista de dados. A gente é uma mera conjunção de qualidades que, ao uni-las, a gente consegue desenvolver alguma atividade como um cientista de dados. E aí, o que eu vou elencar aqui, não tá escrito na pedra, é aquilo que eu acho que, pra mim, é importante e que a pessoa que quer ser cientista de dados precisa conhecer e conhecer bem. Então, assim, a programação Python com foco no Data Science, ele é primordial. Hoje em dia, a gente trabalha com um ferramental muito, mas muito vasto. A gente tem muitas possibilidades, muitas máquinas pré-treinadas, modelos pré-treinados, pacotes que automatizam a análise e o processamento de dados. Então, o Python focado pra Data Science, eu acho que é uma habilidade primordial. Existem outras funcionalidades que também são requeridas, mas eu não recomendo pra quem tá começando, saca? Por exemplo, a galera já quer entrar aprendendo o Python, caminhando junto com Spark, com Java, com Julia. E aí, eu acho que há uma dificuldade muito grande de compreender o porquê que você tá aprendendo cada uma dessas programações. E quando você vai ver, são assuntos bem mais complexos do que aquilo que quem tá começando precisa. Entendeu, Alê? Então, eu falo do Python, e não é só Python, hein? Olha só, eu falo do Python focado em Data Science. Por quê? Porque o Python, você faz muita coisa, você desenvolve site, você faz robô, você cria os bolts, enfim, você faz coisa demais com o Python. Então, focar nas bibliotecas Python, aprender a programação Python focada na Data Science. Uma segunda habilidade é que você precisa entender o que os dados estão dizendo pra você. E pra você compreender o que os dados estão dizendo pra você, você precisa, muitas vezes, utilizar da matemática, da estatística. Por quê? Porque os dados, às vezes, você tá conectando com bancos de dados que tem bilhões de registros, né? Como é que você faz análise de uma variável, de uma feature qualquer, se você não utiliza a estatística pra resumir esses dados pra você? Então, o básico da estatística, eu acho que é fundamental também pro cientista de dados que tá começando, né? Compreender ali aquelas medidas que resumem os dados. Uma outra coisa que, aqui a gente já entra naquilo que eu chamo de soft skills, né? Que são skills que não são diretamente ao profissional cientista de dados, mas que eles perpassam, inclusive, pra outros profissionais, são as habilidades que eu chamo de soft skills. O cientista de dados, ele precisa ser analítico, ele precisa ser curioso, porque você vai utilizar a estatística e a programação pra resolver alguma coisa. Se você não tiver ali a clareza do que você tá querendo resolver, você não vai resolver nada. Você vai construir alguma coisa que não é a dor do seu cliente, né? De quem tá contratando o trabalho do cientista de dados. Então, ele sim precisa ser um cara curioso pra quê? Pra entender o business, pra entender o problema de negócio, onde ele tá inserido ali pra trabalhar com data science. O cientista de dados, ele pode trabalhar na área de segurança pública, né? Eu tava entrevistando, entrevistando não, né? A gente, dentro do programa cientista de dados na prática, eu tenho uma área de case na prática, onde eu pego os alunos e eles compartilham o trabalho que eles estão fazendo ao longo do seu dia a dia. E eu tenho um aluno que ele é policial civil do Distrito Federal, e ele tava estudando formas de aplicar a utilização dos dados que eles possuem, pra fazer uma previsão de locais ou vítimas que poderiam ter violência doméstica. E isso é uma parada que é muito urgente lá pra eles. Por quê? Porque a equipe de policiais civis que estão focados nessa área, ela é muito pequena. São poucos policiais. E atender a demanda somente quando aconteceu, ou colocar essa galera pra fazer uma investigação, a quantidade de profissionais suficientes são muito menores. Então, o que a gente faz quando a gente precisa tomar decisões mais assertivas? A gente estuda, né? Pega os dados e procura... Então, ele tava desenvolvendo uma parada muito massa, que é exatamente pra isso. Pra gente ter essa aplicação prática, né? Tchau, 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 tchau.